Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson Galera, começando aqui mais um vídeo do canal E manos, no vídeo de hoje falaremos mais uma vez em relação ao Win, galera, que depois eu falo da notícia boa e a boa fica por cima da ruim Mas vamos lá, hoje eu tava aqui pesquisando informações em relação ao COD, porque a gente sabia, ou pelo menos a gente achava que o COD seria lançado em março A gente meio que já tinha uma grande certeza disso, até porque eu já divulguei aqui pra vocês uma print que foi tirada dentro de uma loja de um aplicativo Loja de aplicativos lá da China, como se fosse uma espécie de TepTep, Play Store, só que lá da China, tá ligado? Onde divulgava que o COD seria lançado no mês 3, no caso março desse ano, eu divulguei a print pra vocês, essa print aí que vocês estão vendo Só que essa mesma loja galera, agora divulgou que o jogo será lançado em maio Mas calma, que essa é a notícia ruim e eu vou explicar um pouco mais em relação a ela Eu não sei se vocês sabem galera, mas a Apple Store, que no caso é a loja de aplicativos da Apple Ela meio que recebe informações privilegiadas a respeito de lançamento de jogos E ela mesmo coloca lá uma espécie de data que eles preveem que o jogo vai ser lançado ou que eles tem de informação E essa loja funciona da mesma forma, mais ou menos Só que fica em sentido de uma coisa galera Quem fala que o jogo vai ser lançado em maio é uma loja da China E é agora que a gente entra e o jogo está chegando Ah galera, e só completando o que eu acabei esquecendo de falar no vídeo Eles ainda falam nesse tweet que o jogo está em testes finais E isso meio que comprova ainda mais de que pelo menos a versão global Que no caso é a versão que vai vir pra Play Store por exemplo Que a gente vai poder baixar na Play Store tranquilamente Está nos testes finais Então pode ser que de fato o lançamento esteja próximo Mas enfim, continua o vídeo aí Eles falaram que o jogo chegaria em breve Está aparecendo o Twitter deles aí pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando E cara, pra eles terem falado Que o jogo está... Pensa comigo galera O COD, o global no caso A gente já teve uma beta aberta A gente já testou Enquanto o COD da China não teve beta aberta Todas as betas do COD da China foram betas fechadas O que dá a entender Mas só dá a entender mesmo Não estou confirmando nada Que talvez o COD global esteja mais prestes a ser lançado Do que o COD da China Talvez porque o COD da China tenha Battle Royale desde o início E talvez o COD global não tenha Tenha, sei lá, em futuras atualizações Eu não sei Mas o meu foco não é nem muito Battle Royale do COD Eu quero mesmo é o TDM Eu quero um bagulho frenético mesmo Porque eu quero um FPS pra jogar Que eu nunca mais joguei um FPS Sei lá, na pegada que tem um COD, tá ligado? Que não é futurista Só que também não é tipo um CSGO da vida Por isso que eu não estou tão afim assim agora De jogar standoff Se é que vocês me entendem Eu quero o COD Custa o que custar, cara Você não tá ligado Então talvez, quem sabe O COD global chegue primeiro do que o COD da China Porque como eu falei pra vocês A loja da China lá Uma loja de aplicativos da China Tá aparecendo a print pra vocês aí também Tá tudo em chinês Só que eu traduzi Ela divulgou que o COD seria lançado em maio Possa ser O COD não seria lançado em março E não teria uma beta em março E justo hoje Foi divulgada também uma print De que o jogo seria lançado em maio Enquanto a versão global Foi divulgada pela própria Activision Através do Twitter A Activision Support De que o jogo vai chegar muito em breve A gente não sabe se o jogo vai ser lançado em maio Por conta que tá falando lá no aplicativo A gente não sabe se o jogo vai ser lançado muito em breve Tipo sei lá, na próxima semana por exemplo Porque eu não sei o que significa esse em breve Que a Activision falou Então meio que a gente tá na dúvida A gente tá ali no meio termo A gente não sabe se a data de lançamento Que o aplicativo estipulou É real ou fake A gente não sabe se a Activision falou Que é em breve, sei lá Daqui a uma semana Ou se é daqui a uns dois anos Tá ligado? A gente não tem essa precisão nas informações Mas é o que a gente tem pra hoje E o que eu decidi trazer aqui pra vocês Pra vocês ficarem antenados Do que que tá rolando em relação ao COD Mas é isso aí galera Esse é mais um vídeo do canal Foi a primeira vez Que a Activision traz uma notícia Digamos que oficial Depois do anúncio De desenvolvimento do COD Então é algo a se considerar Então deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Caso você seja novo Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri